Depois de uma dose de dez melodias Essa canção é gin, licor ou pó Mais um gole de nós dois A sinfonia Prenúdio de um sim, enfim Ou não, com a mão Meu amado nó Lembro bem dos seus batons Eu sempre dou os seus belos tons Aquela noite que Não teve fim Muita coisa pelo ar Eu quero sim poder falar De tudo que isso tudo faz em mim Mais um gole de nós dois Dez melodias Prenúdio de um sim, enfim E te fazer sonhar aqui Mais um gole de nós dois Dez melodias Pode encostar em mim E enfim, tocar Canções Amor Você sem pudor Lembro bem dos seus batons Eu sempre dou os seus belos tons Aquela noite que Não teve fim Não teve fim Muita coisa pelo ar Eu quero sim poder falar De tudo que isso tudo faz em mim Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim